Estamos em uma das praças mais conhecidas, em um dos locais mais movimentados de Goiânia. Praça Almirante Tamandaré. Grande, bonita, imponente. Recebe todos os sábados a famosa Feira da Lua. Aos finais de ano tem iluminação de Natal com a visita de milhares de pessoas. Mas você, sabe quem foi o Almirante que deu nome à praça? Não. Sabe me dizer o nome dessa praça? Tamandaré. E você sabe quem foi o Almirante Tamandaré? Não sei. Nem imagina? Não. Quem foi o Almirante Tamandaré? Ele foi da Marinha e participou de momentos importantes da vida brasileira, da história brasileira, de guerras e tudo mais. A resposta não está errada não, mas tem uma história muito maior por trás disso. E pra conhecer melhor, nós convidamos a historiadora Cássia, que veio até a praça Tamandaré e vai contar pra gente, além de marinheiro, quem foi o Almirante Tamandaré? Então, o Almirante Tamandaré, ele nasce em 1807, um ano antes da vinda de Dom João VI pro Brasil. Então, ele tem uma carreira militar incrível aqui no Brasil. Inclusive, ele luta junto com o D. Pedro pela independência do Brasil. E é óbvio que ele se torna ministro, se torna conde, visconde. Ele tem aí, ele faz parte da casta nobre de lutas pelo Brasil. Então, é uma pessoa extremamente importante. E quando o Goiânia foi fundado, eu acho que nada mais justo dar uma homenagem a um homem que lutou pela liberdade do Brasil, pela independência do Brasil. Da praça Tamandaré, seguimos para o nosso próximo destino, setor central. Mais precisamente, na rua Dona Gercina Borges Teixeira. Sabe quem é, quem foi Gercina Borges? Não, não sei. Quem foi? Calma aí que eu já explico. Dona Gercina Borges Teixeira foi ninguém mais, ninguém menos que a esposa de Pedro Ludovico, fundador de Goiânia. Primeira dama aqui da capital. Cássia, qual a importância dela também na construção de Goiânia? Olha, primeiramente a gente tem que entender que essa rua que se tornou rua Dona Gercina Borges Teixeira, era a rua 26. Então, ela, essa rua nasceu como rua 26. E é interessante que depois ela foi, né, rendeu homenagem à primeira dama Dona Gercina. Esse é um exemplo de mudança de nome de rua que faz sentido, né? Então, olha só, Dona Gercina, ela não foi só uma primeira dama qualquer ou figurativa. Ela foi uma mulher extremamente política e soube fazer política como ninguém. Então, parte do sucesso do Pedro Ludovico como prefeito, né, como fundador de Goiânia, dessa cidade, da capital do estado de Goiânia, se deve a Dona Gercina. Inclusive, aqui na casa deles, que eles moraram, esse portão era constantemente aberto. Então, ela teve um trabalho social incrível aqui em Goiânia, não só em Goiânia, mas em todo o estado de Goiás, né, porque Goiânia é como capital. Mas também ela foi uma pessoa muito voltada para a cultura de Goiás. A nossa viagem pela capital e pela história continua. Próxima parada, Jardim Goiás. Avenida Deputado Jamel Cecílio. Ela que começa na BR-153, vai até a Praça da 90, uma das principais avenidas de Goiânia. Jaqueline, você passa muito por aqui? Passa, trabalho aqui. Trabalho aqui? Isso. O nome da rua você sabe, então? Sei, já, como eu sou, moro aqui, né, então, eu já, como eu trabalho nesse prédio, para mim é que é familiar. E quem foi Jamel Cecílio? Então, não sei. Não sabe? Vamos saber agora, então? Eu vou chamar a Cássia, que é historiadora, e vai explicar para a gente. Cássia, a Jaqueline não sabe, trabalha aqui, mas assim como ela, muitas pessoas não sabem, não conhecem a história de Jamel Cecílio. Conta para a gente, quem foi Jamel Cecílio? Pois é, então, a gente passa na rua, né, para lá e para cá, e a gente fala, ah, Jamel Cecílio, Jamel Cecílio. Curiosamente, ele nasce no ano da fundação de Goiânia, em 1933. E aí, ele foi empresário, pecuarista e deputado federal por Goiás. Ele não é goianiense, ele é anapolino, ele nasceu em Anápolis, mas como ele foi deputado federal, ele trouxe várias empresas aqui para a Goiânia, então, nada mais justo do que uma homenagem a esse homem, que também ajudou no progresso de Goiânia, a nossa capital. No dia a dia, né, Jaqueline, a gente passa para um lado, passa para o outro, e muitas vezes não conhece essa história. Gostou de saber, de conhecer? Gostei, gostei. É impressionante, né? Porque eu passo aqui todo santo dia, de segunda a sexta, e não fazia ideia de que era Jamel Cecílio. Muito bom saber. Obrigado.